Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente falar sobre identificação de potencial. Mais especificamente falando sobre agilidade de aprendizagem ou learning agility. Por que eu volto sempre nesse tema? É uma abordagem, uma metodologia que a gente usa na consultoria para fazer assessment, avaliação de potencial de executivos e eu gosto muito. Eu costumo dizer que a gente ficou muito tempo e grande parte das empresas até hoje trabalhando muito focado em competências. Que é um conceito e uma ferramenta simples, poderosa, ajuda muito, mas ela não entrega tudo. Nenhuma ferramenta, conceito ou solução de RH é capaz de entregar todos os outputs que a gente precisa para fazer uma gestão de talentos eficiente, um desenvolvimento de liderança. Então, primeiro ponto, vou começar justamente com essa diferenciação entre o que é potencial e o que é competência. Competência, quem já é de RH, conhece o velho conceito do chá, conhecimento, habilidade, atitude. Então, é quando uma pessoa tem ali um ativo junto com ela, que ela consegue traduzir em comportamento, a gente falando aqui em competências comportamentais, que demarcam, denotam ali a forma como ela trabalha no dia a dia. Então, a gente pode ter competências, foco em resultado, uma pessoa que consegue traduzir comportamentos e fazer com que este comportamento saia lá do outro lado, com o resultado que precisa ser entregue. A gente pode ter a competência relacionamento interpessoal, pessoa que consegue construir esse tipo de relacionamento. A gente pode ter foco no cliente, uma pessoa que coloca de fato o cliente no centro das decisões, no centro do desenho das soluções. Então, esse tipo de habilidade, de competência, eles ajudam muito na performance, no desempenho. Ou seja, se eu preciso executar uma tarefa e essa tarefa demanda um conhecimento, então, se eu tiver essa competência, eu vou ter condições de performar na função, de desempenhar aquela função. Só que muitas vezes, a necessidade da empresa, do RH, é identificar quem são os futuros líderes da organização. Quem são as pessoas que vão ajudar, de fato, a entregar os crescentes desafios da empresa? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem muitos clientes com grandes ambições, bem posicionados no mercado. A gente tem um cliente na área de saúde, por exemplo, que tem a ambição de ser um dos maiores players de mercado. Tratar a saúde como um ecossistema. Então, tem toda uma estratégia aí, muito inteligente, agressiva, que você vai precisar, né? Que essa empresa vai precisar ter uma quantidade de pessoas muito preparadas, com capacidade. Por quê? Essa é uma empresa que cresce por aquisição, que cresce entrando em novos mercados, e nem todos os mercados têm desafios conhecidos. Essas empresas que crescem exponencialmente, que seja o desafio da escala, né? De aumentar muito a quantidade de clientes, de unidades de atendimento, ela começa a trazer uma complexidade que não era conhecida por organização antes. Só que ela não pode, a cada novo desafio, ou ela não tem condições, né? O mercado nem ofertaria isso, contratar uma pessoa que já tenha passado por um desafio daquela dimensão, por exemplo. Então, o que ela precisa ter? Ela precisa ter muita clareza, que na estratégia empresarial delas, o pilar pessoas tem que ser muito bem trabalhado. Senão, ela vai ter planos, ela vai ter ambição, ela vai ter os powerpoints, que eu brinco, né? De estratégia, mas ela não vai ter gente para executar. E ela só vai ter gente o suficiente para executar, se ela tiver uma quantidade de pessoas na organização, com capacidade de assumir mais responsabilidade, maior complexidade à medida do tempo. Idealmente, essas pessoas vão precisar ter muita agilidade para aprender. É por isso que a gente fala de learning agility, agilidade de aprendizagem. Porque elas vão ter que aprender na função, on the job, fazendo o mesmo. Mas elas têm que ter estofo, têm que ter a capacidade de conseguir superar esses desafios. Logo, a gente já vê que o potencial, a capacidade, é diferente da competência. Competência, a gente avalia se a pessoa tem a competência instalada ou não. Ela sabe fazer isso? Ela já fez isso em outro contexto? Ela tem esse conhecimento necessário? A capacidade, o potencial, é o que a gente fala que é o hardware. É qual é o tamanho, né? O quanto essa pessoa pode expandir. O quanto de software ou aplicativo eu poderia instalar nessa pessoa que ela tem capacidade para aguentar. É como o nosso telefone. Você tem telefone com uma capacidade de memória, por exemplo, baixinha. Outras maiores. Então, tem telefone que aguenta mais desafio ali de processar muitas coisas. Tem outros que não conseguem tanto. E com pessoas, se a gente fizesse uma analogia aqui simplificando muito, seria mais ou menos assim. Então, para a gente que é de RH e que está olhando para essas organizações de crescimento exponencial, ou mesmo aquelas organizações que às vezes não tem um posicionamento tanto da escala, mas tem um posicionamento da qualidade, do nível de entrega, do nível de serviço, da especialidade, da excelência, você precisa de pessoas diferenciadas. Então, entrando agora no Learning Agility. Então, a gente tem aqui diferentes consultorias, autores, gurus aí de RH e de gestão que tratam o Learning Agility como a melhor abordagem para a gente falar de potencial. Então, a gente vai desde Dave Urich, o antigo Instituto Longman, o Center of Creative Leadership, que também traz essa questão da agilidade de aprendizagem. São inúmeras as abordagens e pessoas que se referem a isso. E o que é agilidade de aprendizagem? Vou ler aqui uma definição para a gente trabalhar bem em cima dela. Agilidade de aprendizagem é um mindset, é um conjunto de práticas correspondentes que permitem aos líderes se desenvolverem continuamente, crescerem e utilizarem novas estratégias que contribuem para o seu preparo ao enfrentar os problemas complexos crescentes nas organizações. Habilidade e disposição para aprender a partir da experiência. Então, é uma coisa prática, né? A pessoa tem que apresentar aquilo no dia a dia. E, na sequência, aplicar aquele aprendizado para desempenhar com sucesso em situações novas ou condições inéditas. Trocando aqui em miúdos, o que faz uma pessoa que tem learning agility, né? Que tem essa agilidade de aprendizagem alta? É uma pessoa que ela é capaz de olhar as suas experiências anteriores, olhar ali o seu repertório, a sua malinha de ferramentas. E, ao se deparar com uma situação nova, ela consegue traçar paralelos, adaptar seu plano e sua estratégia para aquela nova realidade. Ela consegue trabalhar com uma amplitude de pensamento, de capacidade, trazendo cada vez mais informações e consegue processar essas informações. Então, a gente está falando aqui de algumas capacidades diferentes. E isso faz com que essas pessoas tenham sucesso em situações inéditas. Então, voltando lá para o caso, por exemplo, que eu citei, de uma empresa da área de saúde que tem a ambição de ser um dos maiores players de mercado, trabalhar em ecossistema, trabalhar com a gestão da saúde do paciente de uma forma integrada, de uma forma holística, cruzando todos os dados. Ela precisa ter pessoas que, mesmo que não tenham trabalhado em empresas ou desafios iguais a esse, toda vez que a empresa fizer uma nova aquisição, toda vez que ela fizer uma nova estratégia, um novo investimento, a pessoa consegue lidar com aquela situação. Como, magicamente, por sorte? Não. Usando suas experiências anteriores e adaptando a nova realidade. Mas existem aqui cinco fatores, na abordagem aqui do Center for Creative Leadership, que tratam, que demarcam aí o que é, de fato, o Learning Agility. Então, se você é de RH, está pensando em fazer um plano de sucessão, identificar talentos, identificar quem são os futuros líderes da organização, identificar quem são os jovens talentos, quanto mais cedo a gente identifica essas pessoas diferenciadas, maior os desafios que a gente consegue, porque eu deveria, né? Eu preciso dar desafios diferentes para uma pessoa de alto potencial e de uma pessoa que tem um potencial não tão alto como aquela, né? Então, potencial mediano, ou uma pessoa que já chegou no teto do seu potencial, mas que pode trabalhar muito a questão ainda de entrega, de alta performance. A gente tem que saber diferenciar isso como estratégia, tá? E como ferramentas e recursos de RH. Então, os cinco fatores são agilidade mental, agilidade com mudanças, agilidade com resultados, agilidade com pessoas e autoconsciência. E o que, você pode me perguntar, tá? Mas, na prática, o que essas pessoas fazem? Uma pessoa que é identificada com alto potencial, o que ela faz na prática? Então, essas pessoas pensam criticamente, tá? E aí, você vai falar assim, ah, mas isso não é todo mundo que faz? Não, não é todo mundo que faz. Uma pessoa que tem um pensamento crítico, uma capacidade analítica diferenciada, ela trabalha bem com fatos e dados, trabalha bem com números, com indicadores. Ela olha para situações de risco ou limitadores de uma situação. Ela já pensa num plano de contingência. Então, são pessoas que estão fazendo uma leitura de cenário, de possibilidades de ação com alguns passos além do que a média ou a maioria das pessoas, tá? Então, elas analisam problemas minuciosamente e fazem conexões, fazem novas conexões. Poxa, será que esse tema que eu estou discutindo aqui, né? Talvez o efeito, a causa da possível perda de clientes, da minha carteira de clientes. Será que isso tem a ver com aquele tema da outra reunião que a gente falou, que a gente estava tendo problema num sistema da área de atendimento? Então, assim, essa pessoa começa a fazer conexões e começa a checar hipóteses. Ela traz um número maior de informações para que ela entenda, de fato, causa raiz, né? Então, ela pensa, analisa criticamente, dê uma solução mais adequada para esse problema. Uma outra coisa que essas pessoas fazem na prática é conhecem a si mesmas e estão preparadas para lidar com situações difíceis. Aqui entra também uma tecla que eu falo sempre, que é a questão de autoconhecimento, autoconsciência. Então, eu preciso ter domínio de mim mesma para ter um bom desempenho no trabalho. Uma pessoa, que eu falo que são os extremos. Às vezes a gente repara muito em pessoas que são explosivas, que não conseguem ali lidar adequadamente com a emoção e começam a gritar, explodir numa reunião, tratam mal o cliente ou tratam muito mal a equipe. Às vezes a gente encontra casos de assédio moral e tudo mais. Então, são pessoas que expressam as suas emoções de uma forma negativa. Mas, não são só essas pessoas que têm aí uma dificuldade em gerenciar a emoção. Muitas vezes aquela pessoa que se recolhe, que se afasta e fica só em silêncio, guardando, guardando, ela tem a mesma dificuldade do que aquela pessoa que explode. Ela só está expressando diferente. Mas, não quer dizer que ela vai ter um resultado melhor, que ela vai ser mais eficiente. Então, ela vai deixando um conflito, vai deixando uma satisfação, vai deixando um relacionamento, vai deixando uma série de questões que também prejudicam o desempenho, prejudicam a sua capacidade de crescer na carreira, de assumir novas responsabilidades. Outra coisa que essas pessoas fazem na prática, elas gostam de experimentar e lidam bem com o desconforto da mudança. A gente fala, né? Ah, a gente muda o tempo todo e tal, ninguém gosta de mudar. Eu costumo dizer que a gente gosta menos de ser mudado. Mas, muitas vezes, a gente tem facilidade de liderar uma mudança, uma pessoa mais arrojada, mais inovadora, está sempre à frente, buscando qual é o próximo nível, qual é o próximo passo. E essas pessoas de alto potencial tendem a estar aí. Como elas têm uma visão, uma capacidade diferenciada, muitas vezes, elas vão liderar esses processos de mudança. Mas, mesmo quando elas não são as líderes do processo, elas conseguem gerenciar bem esse tipo de situação. Não é uma coisa que as deixa totalmente desconfortável, ou elas não são as pessoas que vão resistir logo de cara e tudo mais. Então, talvez ela seja muito mais ou o líder, ou o early adopter, né? Aquela pessoa que se engaja na mudança, uma das primeiras pessoas a se engajar na mudança. Então, essas características são bem típicas, bem comuns de pessoas de alto potencial. E tem mais um comportamento que é, elas entregam resultados em situações novas ou condições inéditas, por meio da construção de time e drive pessoal. Isso aqui é fundamental. Pessoas de alto potencial conseguem trabalhar muito bem com outras pessoas. É a habilidade com pessoas que a gente fala. Tanto numa influência indireta, né? Então, uma liderança por influência, ou numa gestão de equipes, muitas vezes se tornam bons líderes coaches, porque são pessoas que se empenham, que estudam, que querem saber. Muitas delas podem ser até conceituais. Então, buscam muito recursos em leituras, em embasamento para fazer a coisa certa também. Então, isso tudo são características que denotam esse alto potencial. Algumas delas podem ser refletidas em competências. Então, vou até pegar o gancho dessa última. Acabei de falar que são pessoas que entregam o resultado por meio da construção de times. Aí você pode falar, Laura, mas isso não é liderança? Não é desenvolvimento de pessoas? Não é uma série de comportamentos que denotam essa competência? Também são. Eles são vários os comunicantes, né? Não são sistemas isolados. A característica de potencial é só de potencial. Não. Essas características, elas estão presentes em algumas competências. Mas a forma de você investigar é diferente, tá? Então, a gente vai olhar aqui muito mais para a frequência, para o quão arrojado a pessoa é em cada um desses pontos. Sendo que quando a gente olha para a competência, a gente olha se ela faz ou não, se ela já fez ou não. Porque daí a tendência dela é repetir, tá? E aí, o que a gente deveria fomentar, então, nessas pessoas? Primeiro, acho que a gente, como RH, deveria falar cada vez... Primeiro, entender cada vez melhor o que é potencial, essa diferença entre potencial e competência, entre capacidades e comportamentos que eu já tenho instalado, para que a gente possa fazer a melhor gestão de output disso. Pessoas de mais alto potencial são aquelas que você vai desafiar mais, vai acelerar, vai colocar à frente de desafios mais complexos, e você vai testar mais essas pessoas. Isso pode impactar, inclusive, em que tipo de posição, de cargo, de função, você vai dar para cada uma. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa de altíssimo potencial, não seria tão recomendado você dar uma posição que é uma posição de manutenção, uma posição de operação. A não ser que você tenha um objetivo muito claro da pessoa conhecer aquela área por algum motivo específico. Mas você vai fugir de coisas processuais, rotineiras, que você poderia ter uma outra pessoa fazendo, que não vai exigir tanto dessa capacidade dela, de capacidade intelectual, a capacidade de articular relacionamentos, a capacidade de influenciar, de gerar resultados em ambientes inóspitos, em ambientes difíceis. Então, você começa a usar essa pessoa, esse recurso, onde, de fato, vai gerar tanto crescimento para ela, quanto resultado para a empresa. Então, isso tudo é muito importante para a gente ter a melhor estratégia. A gente não fala tanto ter as pessoas certas, os lugares certos, na hora certa. A premissa disso é você saber quem é quem, que características e que pontos fortes que a Laura tem para eu poder usar isso da melhor forma e quais são os gaps que a Laura tem ou quais são as eventuais dificuldades ali ou capacidades menos desenvolvidas para que eu não dê um desafio maior do que ela consegue absorver nesse momento. Um outro ponto que eu gosto de falar bastante aí também é sobre prontidão. A maioria das empresas e muitos RHs acaba unindo os dois conceitos. Ah, então eu falo que uma pessoa de alto potencial é uma pessoa que está pronta para sentar numa cadeira de diretoria, de gerente, hoje. Na verdade, na prática, esses conceitos, eles são separados. Porque uma coisa é ter capacidade de crescimento, de aprendizagem. Mas não quer dizer que você pode, por exemplo, se eu sou uma gerente e eu fui identificada com potencial para ser uma diretora ou para ser CEO de uma empresa. Não quer dizer que ter potencial me habilita a sentar na cadeira hoje. Porque aqui a gente tem que acompanhar a questão do nível de maturidade, alguns conhecimentos que a pessoa precisa adquirir para sentar naquela cadeira. Nem só de potencial ou competências comportamentais vivem a entrega de uma cadeira. Então, às vezes, você precisa, assim, de uma competência técnica. Então, isso tudo a gente tem que olhar e separar potencial de prontidão. Prontidão é, você está pronto hoje, você vai estar pronto daqui a um ano, porque a gente vai atrelar um plano de desenvolvimento para você se preparar. Daqui três anos, daqui quanto tempo? Mesmo assim, algumas empresas pedem e acabam trabalhando muito esse conceito de uma forma unificada. Porque ajuda, entre aspas, os líderes a entenderem o conceito e aplicarem. Mas, eu ainda insisto, né, e toda vez que eu posso influenciar, é que a gente precisa capacitar essa liderança, dar mais repertório para eles, para que eles entendam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a gente tivesse que fazer uma analogia com o negócio, uma coisa é você fazer um planejamento estratégico e falar assim, poxa, a empresa tem capacidade de fazer uma aquisição, né, ao final de 12 meses de uma empresa X. Mas não quer dizer que ela tem prontidão de caixa hoje para fazer essa aquisição. Então, como que ela vai se preparar, como que ela vai levantar um caixa, como que ela vai acessar o mercado. Então, tem uma série de preparação que você pode precisar para que uma empresa chegue no final no resultado almejado, mesmo que ela tenha capacidade para isso. É a mesma coisa com pessoas. Capacidade é uma coisa, estar pronto, ter um plano para que a pessoa chegue lá. Com todas as questões necessárias, desenvolvidas, é outro, tá? Então, o que a gente faz? Aqui na consultoria, a gente traduziu esses cinco fatores de learning agility em quatro indicadores de potencial. Então, a gente tem aqui autoconsciência, liderança e influência, amplitude intelectual e resultados, tá? Mas o que eu quero frisar aqui com vocês hoje é, seja você RH se olhando, né, individualmente o seu desenvolvimento, como que você cria e trilha essa rota de uma pessoa que tem learning agility alto, né? Uma pessoa, um aprendizágio, vamos traduzir dessa forma. Porque a gente precisa entender que existe um passo a passo. Como a gente não está falando só de competência, a gente está falando de questões que envolvem, inclusive, ou principalmente autoconsciência, tem um processo, um passo a passo que precisa ser seguido. Então, que é o que eu chamo da rota de aprendizagem. Então, fica com isso em mente, né? Se você me acompanha aqui, já de outros vídeos, você está vendo o quanto o RH está desafiado. E o quanto que a gente tem falado que para o RH ter esse mindset alinhado, ter os projetos corretos e tudo mais, a gente precisa que os profissionais de RH se desenvolvam, que façam esse investimento em si mesmos, né? Na sua jornada de desenvolvimento. Então, a minha dica aqui vai como trazer essa rota de aprendizagem para o seu dia a dia. E aí, claro, você pode expandir isso também nas suas práticas de RH. São quatro pontos que compõem essa rota. O que a gente chama de buscar, significar, internalizar e aplicar. O buscar é, uma vez que você tem algum tipo de assessment. Então, eu já disponibilizei aqui, por exemplo, assessment para business partner, né? A gente tem lá no canal do Telegram um material, uma ferramenta de como você pode chegar na definição de qual é o perfil esperado para um BP na sua empresa. Você faz sua autoavaliação e você chega ali num PDI. Mas como é que você executa o PDI? Porque, às vezes, a gente vai fazendo esse by the book, né? A questão do processo que a gente conhece melhor do que ninguém. Ah, avaliação, autoavaliação, qual é o meu objetivo de carreira, quais são meus pontos fortes, meus pontos de desenvolvimento e quais são as ações que eu preciso fazer. Mas no dia a dia, como traz isso para a prática? Aí a gente entra na rota. O primeiro passo que é o buscar, que eu costumo dizer que é buscar confusão boa. Então, se você tem clareza de onde você quer chegar e o que você ainda precisa desenvolver para chegar lá, seja porque é um gap, seja porque é um ponto forte que você quer reforçar na sua estratégia, no seu posicionamento profissional, você tem que buscar situações que te permitam experimentar aquilo que você quer desenvolver. Então, quando a gente fala assim, né? A gente tem que ter experiência e tem que rodar isso algumas vezes, né? Passar por experiências que proporcionam aquele comportamento de uma forma que a gente fique mais completo. A gente não pode fugir desse tipo de desafio. E quando a gente pensa em buscar experiência, o que a gente deveria pensar? Em quantidade, qualidade e diversidade. Quando a gente olha para a experiência, é muito importante a gente pensar em buscar experiências diferentes que vá compor aí o nosso hall de projetos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para pessoas jovens, né? Então, você olha aí um executivo jovem de qualquer área. Você pensa em um executivo jovem de RH. Vai estudar a carreira dessa pessoa. Muito provavelmente, uma pessoa jovem, acelerada na carreira, o que ela fez? Ela passou por diferentes projetos, algumas delas passaram por diferentes empresas, culturas, se relacionaram ali com uma amostra de pessoas grande. Então, isso vai dando, né? O que a gente fala, ela vai criando casca, vai dando um nível de campo de prática para a pessoa muito mais diferenciado. Por isso que hoje em dia a gente não olha idade. Ela não entrega tudo. Você pode ter um jovem que conseguiu experiências diversificadas, então, quantidade e diversidade de experiências. E você pode ter uma pessoa mais velha que, às vezes, ficou fazendo 10 anos a mesma coisa. Eu até brinco, né? Às vezes, você tem um ano de experiência e nove de repetição. Porque você não se desafiou, não foi buscar coisa nova, não foi ampliar o horizonte, abrir mente. E quando a gente fala de potencial, a gente está olhando muito para a amplitude, para a diversidade de situações que essa pessoa já se colocou. Por que isso? A nossa avaliação, né? A gente começa a diminuir muito o risco quanto mais testada essa pessoa já foi. Se eu tenho dois candidatos, então, imagina, eu tenho uma posição executiva, eu tenho dois candidatos de 40 anos. Ou dois candidatos de 50 anos, de 30 anos, não importa. Mas pense em pessoas, dois candidatos com idades iguais ou próximas. Um deles já passou por muitas experiências, por muitos projetos, e você foi vendo que ele consegue dar resultado, que ele se adapta e tudo mais, em diferentes cenários. E o outro acaba que tem uma experiência um pouco mais homogênea, fez menos coisas diferentes, então, às vezes, ficou fazendo várias vezes o mesmo tipo de projeto. Você acaba que vai ter que tomar um risco maior, se você escolher este candidato, para assumir uma posição diferente. Porque você não sabe ainda como ele performa em outros ambientes. Então, quando a gente fala de buscar nessa rota, é diversificar a sua experiência. Preciso mudar de empresa? Preciso procurar outro emprego para isso? Não, claro que não. Ainda mais hoje em dia. Tem muitas formas de a gente contribuir. Você pode, desde, participar de um hackathon, num fim de semana, com startups, para responder algum desafio. você pode fazer imersões e aprender ali. Você pode participar de um projeto em outra empresa, estando trabalhando na sua. Então, você pode se envolver em projetos de outra área da sua empresa, sem sair da sua função, mas contribuindo com outros projetos. Então, tem uma série de formas e condições de a gente ter essa diversidade de experiências. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é a qualidade das experiências. Então, por exemplo, escopo e escala. É diferente eu fazer se eu sou um gestor de planta, de fábrica, e eu tenho, eu cuido de uma planta com, sei lá, produção de mil, SKU, de alguma coisa. E eu depois passo a cuidar de duas, de três, com uma produção de dez mil, eu estou mudando a minha escala. Então, eu estou trazendo mais qualidade de experiência, porque mesmo que seja a mesma fábrica, ela vai me trazer elementos diferentes. Então, essa é uma coisa, por exemplo, que a gente pode procurar, ganhar escala no trabalho. A gente pode entrar numa área que a gente brinca, né, Mato Alto. Poxa, você chega lá e tem tudo para fazer. Maravilhoso, porque você começa a ter um repertório de experiências, que é, quando eu pego a área no início, que não existia nada, como eu faço? Depois que eu crio a fundação, né, ali, né, começo pela fundação da casa. Terminei isso, como que eu vou para um próximo nível? Como que eu crio essa visão, essa solução, como que eu articulo isso? E como que eu engajo o time, formo o time? Então, você vai conseguindo mostrar que aquela experiência, né, e aí no caso, até para fazer um contraponto. Às vezes, você está há 10 anos na mesma empresa, mas você pegou Mato Alto e vem numa crescente, né, vai construindo outros patamares para aquela empresa, então você pode estar há 10 anos lá, mas seria equivalente a estar 10, um ano em cada empresa diferente. Então, cria essas situações, busca nessa rota, o buscar é muito importante. Diversidade, qualidade e quantidade de experiências importam, tá? O significar. Quando a gente fala de significar, o que a gente precisa entender? Eu falo que é o What's it need for me? O que tem nessa experiência para mim? Então, eu entrei num projeto novo, eu vou rodar uma sprint para rever a experiência do colaborador e determinada parte da jornada, né, do colaborador. Que tipo de aprendizagem eu quero gerar ali e como que eu vou significar aquela experiência? Como eu vou tornar aquela experiência significativa no meu processo de desenvolvimento e aprendizado? Então, eu não vou mais para os desafios, para as posições, para os projetos, a passeio. Ah, deixa eu ver o que vem e depois que veio e eu fiquei 2, 3 anos nessa posição, nessa empresa. Ah, deixa eu agora fazer uma reflexão do que passou e se eu aprendi ou não. Não, a gente põe intenção nas coisas, a gente põe esse significar que é, vou começar esse projeto, vou rodar uma sprint, vou, qualquer coisa que você vai fazer diferente, você pensa, o que intencionalmente você quer desenvolver, reforçar em você, na sua carreira, nos seus ativos profissionais, para que essa experiência tenha significado para você. Então, uma coisa que você pode fazer é se perguntar, por que eu estou entrando nessa iniciativa? Por que eu estou entrando nesse projeto? Como eu posso desenvolver esse projeto? De uma forma inovadora, de uma forma diferente? E se testar possibilidades? E se esse projeto, às vezes você fala, legal, não trabalho numa empresa que tem um monte de projeto, não tem nada disso, mas e se nesse significar você parasse para refletir sobre o seu trabalho, o seu dia a dia, o seu escopo e pensasse em possibilidades? E se eu fizesse esse processo? Então, vamos supor, se você é de uma área de operação de RH, cuida de benefícios, de folha de pagamento, qualquer coisa nesse sentido. E tem uma rotina um pouco mais atrelada. Tem um determinado período do mês a fechamento, depois tem conciliação, depois tem, entra de novo o processo de admissão, as movimentações e tal. E se eu significasse isso de uma forma diferente? E se ao invés de receber aquele relatório, aqueles inputs, aquela aprovação, eu sentasse com o business partner, entendesse um pouco aqui a urgência, se tem alguma, poxa, mudou de localidade, mudou de nível, será que mudam todos os benefícios, o pacote ou não? E se você desse esse novo significado para uma coisa que você já faz e que às vezes eventualmente dá um problema aqui e outro ali. Então, a gente tem que ser criativo e querer buscar. Não é tudo que vai cair pronto, maravilhoso e redondo para você falar, nossa, agora é a oportunidade que eu tenho para aplicar a rota de aprendizagem. Vamos criar para essas situações, tá? Então, esse foi o significar, né? É essa construção da consciência, tá? A gente olha para o trabalho e faz essa reflexão, né? Doe-se, o que eu posso fazer diferente? E a gente também pode fazer essa reflexão em três dimensões. O que eu posso aprender em termos de habilidades nesse trabalho? O que eu posso aprender sobre pessoas? Então, será que aqui nesse trabalho tem algum tipo de relacionamento que às vezes para mim eu tenho dificuldade com determinado perfil de pessoas e nesse projeto pode ser que eu me depare com pessoas assim e se eu intencionalmente me aproximasse dessa pessoa, entendesse, conseguisse fazer uma leitura de cenário, de perfil, de abordagem melhor e saísse desse projeto fortalecido com mais um repertório, né? Eu testei outra coisa, poxa, essa deu certo. Então, a gente vai olhando e vai criando esse tipo de coisa. E também sobre si mesmo. o que eu posso aprender sobre mim neste projeto? Poxa, nos momentos de maior pressão, nos momentos de entrega, a gente estava atrasado, como eu me sinto? Como eu reajo? Tem uma outra forma de reagir? Tem uma outra forma de lidar com aquela situação de pressão? E se alguém dentro desse projeto, dentro dessa equipe não colabora num nível que eu entendo que seria o nível ideal? Como que eu trato essa situação? Eu gero um conflito? Eu gerencio o conflito? Eu me calo? Eu poderia fazer alguma coisa diferente? Então, esse significar é onde está o grande recheio do processo de aprendizagem nessa rota de desenvolvimento. Então, até agora, nessa rota, você buscou e significou. E o terceiro passo é o internalizar. O internalizar é o momento de reflexão. Ele é super importante. Então, eu busquei a situação, eu signifiquei, coloquei uma intenção real no que eu quero aprender, no e se, como, por que eu estou aqui, olho para o que eu aprendo com o trabalho, sobre as pessoas e sobre mim na situação. Mas no momento de internalizar, o que a gente vai fazer? É o momento da reflexão. Tá, eu fui buscar essa experiência, eu tive a intenção de aprender tais comportamentos ou tal conhecimento. Como ficou isso? Eu consegui chegar no resultado que eu esperava ou não? O que foi bom? O que foi ruim? O que eu posso levar daqui e repetir em outros lugares? O que eu fiz aqui que eu tenho que adaptar um pouco a minha fórmula, que ela pode ser mais poderosa? E o que eu fiz aqui que definitivamente eu não deveria fazer em lugar nenhum? Então, esse é o passo que muitas vezes a gente suprime, né? A gente não faz. E para quem busca alto potencial e um crescimento ou um desenvolvimento é um dos passos mais importantes, tá? Algumas pessoas podem fazer isso e falam, poxa Laura, não, eu não lembro do momento que eu paro e faço isso. Mas às vezes, se você, por exemplo, está num processo e faz um processo de terapia e você leva temas de trabalho, muito provavelmente nesse momento você está fazendo esse passo da rota que é o internalizar. Essa reflexão. Deixa eu ver aqui por que eu tenho dificuldade com essa pessoa, o que isso remete e tudo mais. Se você está num processo de coaching e você leva evidências, casos para discutir, geralmente você está nesse passo de internalizar. Então, você está refletindo sobre o que foi, o que poderia ser diferente, como você vai adaptar. A grande questão é quando a gente não tem ninguém apoiando um processo formal. E aqui, quais são as possibilidades? você pode trabalhar, por exemplo, um processo de mentoria, refletir, conversar com a pessoa que tenha passado por aquilo que você quer ainda conquistar de resultados e essa pessoa ela pode dizer como ela fez, ela pode te direcionar, ela pode te ajudar nesse processo de reflexão. Então, é sempre importante, você pode ter um momento reservado, mas muitas vezes para acontecer a gente precisa de algum tipo de rede de apoio, tá? Mas o processo individual ele continua sendo essencial. e o aplicar, que é o último passo da nossa rota. O aplicar é quando após refletir e ver o que eu quero abandonar, o que eu quero fazer mais e o que eu preciso começar a fazer, você vai de novo entender, deixa eu identificar qual é a experiência, qual é a situação que eu consigo aplicar esse aprendizado. E essa é uma parte super importante. A gente só fala que um conhecimento virou aprendizagem quando a gente consegue chegar na etapa das lições aprendidas, que é o internalizar, e consegue aplicar. Aí sim você pode fazer. Tanto é que olha a diferença. Quando a gente está fazendo uma avaliação por competências, o que a gente pede? A gente pede para o candidato, para o entrevistado contar. Me conta na situação em que você fez tal coisa. E a gente para aí. Quando a gente está olhando para potencial, a gente quer saber capacidade de aprendizagem do avaliado. Então a gente fala, a gente pede e faz a mesma pergunta da competência. Mas na sequência vem, o que você aprendeu com isso? Ah, eu aprendi, porque daí na hora a gente tem várias lições aprendidas, né? Eu aprendi que eu tenho que fazer assim, que eu tenho que fazer assado, que isso dá certo, que isso não dá. Aí você vem com uma outra pergunta para identificar potencial. Você já conseguiu aplicar esse aprendizado em outro lugar? Ah, sim, consegui, depois eu incorporei. Me conta uma situação então que você incorporou esse aprendizado e conseguiu um resultado diferente. diferente. Então vejam como o nível de investigação para você identificar potencial ele é muito mais profundo, porque você tem que saber o que a pessoa faz com aquela experiência. Lembra quando eu comecei aqui conceituando o que é Learning Agility? É a capacidade que a pessoa tem de olhar suas experiências anteriores e adaptá-las para uma nova situação. Você só vai saber se ela consegue então fazer esse depara se ela é uma coisa que ela faz consistentemente. toda vez ela tem uma experiência ela sabe que ela quer desenvolver naquela experiência ela internalizou ela fez a reflexão ela conseguiu aplicar então ela concluiu o ciclo de aprendizagem. Então esses passos são super importantes porque às vezes a gente fica só no campo do treinamento da informação Ah, então agora eu sou um RH que eu preciso desenvolver um mindset ágil e eu fico ali colhendo um monte de informações mas onde eu estou aplicando? Então eu li um livro eu fiz um treinamento onde eu vou aplicar? depois que eu apliquei o que eu queria aprender com isso? O que eu consegui efetivamente aprender? Quais são os aprendizados de erros? E onde eu vou aplicar as lições que eu aprendi? Então essa é a forma de concluir de fato a sua rota de desenvolvimento para que você consiga passar e romper essa barreira só da informação e do mindset atualizado e também para o campo de prática para você exercitar as habilidades na prática. E aí E aí E aí